Música Ah, um lugar Só pra nós A esperar Mas você Já não quer Mais me escutar Vai Seu destino Procurar Vai Um novo amor Tente Encontrar Mas eu sei Que Vais voltar Pois aqui É o seu lugar Aqui Onde eu Te amei E tantas vezes Te fiz sonhar Vais Vais Seu destino Vai Procurar Vai Vai E tantas E tantas vezes Te fiz sonhar Tente Tente Covenant Tente Tente Te A CIDADE NO BRASIL